Quando ela passa incomoda Vestido coladinho e a tela é fone rosa Perfume exalando do jeito que o papai gosta Me chamando pra treta e eu tô doido pra entrar Ela para tudo, jeitinho sensual e a maquinha é um absurdo E tá me dando mole, até falou vem pro meu mundo Sabe uma malicinha, tá me fazendo pirar A novinha tá assanhadinha A novinha tá assanhadinha E tá papapapapá parando a bundinha E tá papapapapá parando a bundinha A novinha tá assanhadinha A novinha tá assanhadinha E tá papapapapá parando a bundinha E tá papapapapá parando a bundinha Chama, menino! Quando ela passa incomoda Vestido coladinho e a tela é fone rosa Perfume exalando do jeito que o papai gosta Me chamando pra treta e eu tô doido pra entrar Ela para tudo, jeitinho sensual e a maquinha é um absurdo E tá me dando mole, até falou vem pro meu mundo Sabe uma malicinha e tá me fazendo pirar Ah, novinha tá assanhadinha Ah, novinha tá assanhadinha E tá papapapapá parando a bundinha E tá papapapá parando a bundinha Vai, menino! Chama, purana! Isso é Jackson Mel Alô, DJ Antinho! Grava aí, parceiro É, mocheca, revivo!